Imagina que legal seria se você pudesse criar o seu próprio jogo. Imaginou? O TJ veio conferir hoje o Game Jam, um evento onde é possível que os alunos desenvolvam suas próprias criações. Para quem não sabe, uma Game Jam é uma maratona de produzir jogos. O termo Jam vem da música, do ato de vários músicos encontrarem e improvisarem juntos, sem algo preparado previamente. E uma Game Jam é isso, só que para produzir jogos digitais, analógicos, o que for. A Game Jam é um evento que marca o fim da quarta semana de computação da FRJ. Aqui, os participantes têm o objetivo de aprender a desenvolver jogos do zero, a partir de um tema previamente escolhido pela organização. A gente apresentou um tema. O tema dessa vez foi só resta a metade. Então, todos os participantes têm que fazer um jogo cuja temática represente essa frase ou tenha algum elemento relacionado a isso. E assim que apresentar o tema, foi dada a largada. Cada grupo se fechava para fazer a concepção do próprio jogo, o planejamento e começar a produzir, para entregar o que der de melhor possível nas 48 horas. E é aqui, nessa sala do Instituto Terce e Pacite, onde os participantes têm apenas 48 horas para começarem e terminarem de produzir seus jogos. O mais bacana é que os participantes, em sua maioria de alunos, conseguem conciliar o conhecimento da sala de aula e colocá-los em prática. É muita coisa que a gente põe em prática aqui, né? A primeira delas é porque eu era muito acostumado a trabalhar sozinho, né? Eu sou muito acostumado a programar sozinho e aqui eu estou tendo que programar com outras duas pessoas. Então, ser colocado nesse desafio de você ter que misturar códigos, você ter que misturar trabalho, coordenar isso daí para não dar nenhum problema, então é muita coisa que a gente aprende, né? Principalmente na área de programação, na área que a gente... Desenvolvimento de sistemas, de software e tudo isso, né? Sem as outras pessoas, não estaria fazendo nada. Eu desenho. Estou fazendo as ilustrações e tipo... O jogo, ele é uma colaboração de pessoas de várias áreas, assim. Então, todo mundo está sempre dependendo um do outro para o projeto andar. Não só sou eu que dependo deles, eles também dependem de mim, sabe? Se você acha que quer fazer isso, se você tem o interesse em saber como é a produção do jogo, é um ótimo evento para iniciar no mundo aí. Esse evento é tão legal que até eu resolvi entrar na onda e criar meu próprio jogo. Sou Pedro Nery para o TJFRJ.